Boas, pessoal. Para quem me conhece, acho que não preciso dizer nada. Para quem não me conhece, o meu nome é Taluni. Estou aqui num vídeo no Metin2, é verdade, não é Fortnite. Antes de mais, antes de começar com qualquer assunto, eu quero só explicar, para quem estiver confuso, o motivo pelo qual eu parei de fazer vídeos. E é muito simples, o meu computador não estava nas melhores condições e não me permitia gravar. Como já aconteceu muita gente, certamente, um jogo que vos cativou. Neste caso, o Fortnite, e sim, fiquei um bocado tolado. Então, havia maneira de jogar, que era na PS4, onde roda 60fps e aguenta muitíssimo bem, sem gastar em um balúrdio. E pronto, permaneci no jogo e fui deixando andar. Também não tinha computador, nem tinha motivo para jogar Metin, porque estava horrível, a bem dizer. Mas o que se passa agora é que as novidades são boas. A GF deu aqui algumas novidades às pessoas, graças. E, neste caso, no PT, abriu o Cidador Ars. Eu sabia desde o início, e muita gente contou comigo. Recebi mensagens no Skype, no Insta, no Facebook, e pronto, onde pessoas me conhecem e me têm adicionado. E, apá, não vou já dizer o que vai acontecer, mas para isso já vamos ao assunto. Vamos, então, falar aqui sobre o Ars. Estou bastante incrédulo. Não sei se é a palavra certa. Nem sequer acreditei. Porquê? Acho que é incrível abrir um cenário novo para jogadores que já não jogam há muito tempo, ou querem uma nova oportunidade de jogarem. É incrível. Apoio completamente. Mas não sem juntarem o Ars e o Hyperion. Achei um tremendo erro. Achei ridículo, mesmo ridículo. Mas pronto, vamos lá, então, aqui ao Ars. Sim, está-o. Vamos ver o que é que se passa neste servidor. Já tem aqui, o quê? Umas três semanas, um mês, nem sei. Vamos lá ver, então. Vamos só ver o que é que se passa. Mais nada. E tirar aqui alguma opinião. Ver a perspectiva de alguém que está a começar. Como se eu estivesse a começar. E ver-se-me surpreendo. Como se fosse o Theia, o Eos, o Uranus. E digo-vos já. Se tiver com o meu Uranus, sou o primeiro a dizer. Bolas, muito bom. Vou começar... Ei, é verdade. Bolas, vou começar a jogar. Está muito bom. Vamos lá ver, então, como é que isto está. Quero ver quantas pessoas têm. Lojas, etc. Obviamente, não vai ter tantas, porque existem dois servidores. Embaixo dele, do Ars. É o Adjo e Peno. Mas, já. Ok. Vamos lá mostrar as coisas. Ars. Serão... Ok. À primeira vista, gosto bastante das lojas que estão aqui na loja geral. Tem uma boa quantia. Acho que era, já, era tipo obrigatório ter este tipo de lojas aqui. Era obrigatório. É o início de um servidor. Muita gente vem. Algumas deixam porque não estão no topo. Outras vêm pela competição. Porém, aqui no meio está um bocado escasso. E no armazém não tem nada. Ok. Pronto. Isto também depende dos servidores. Há servidores que têm no início. No ao pé da geral. Outros têm no armazém. As lojas não estão mais. Nada a ver com Uranus nem com os servidores antigos. Obviamente, o Metin caiu muito. Portanto, isto aqui não é nada que nós possamos fazer sobre. Mas, para já, parece um servidor com... Com muita gente suficiente para se jogar. Mas, no início, dado que tem um mês, penso que devia ter mais pessoas. Ou lojas. Não sei. Porque, certamente, aqui muita gente tem várias lojas. Portanto, aqui o que importa não são as lojas. As pessoas estão a jogar. Não sei se têm a quantia suficiente. Ao ponto de tu teres a garantia que num ano vais ter itens para comprar. Não sei se é aquela garantia, pessoal, do servidor que... Vocês estão aqui e têm a garantia de... E aí, apá, vou precisar de um item. Vai haver lojas. Vou precisar de vender. Vai haver pessoas para comprar. Vou precisar de PVP para me divertir. Porque não é só PVM. Não sei. Se está com este aspecto, num mês. Acredito que num ano esteja com pouca gente. Mas, nada de outro mundo. Penso que seja rentável jogar aqui. Porque tens a vantagem de começar do zero. Agora, acredito que muita gente esteja curiosa. Será que vais começar a jogar? A vontade era imensa no primeiro dia. Mas, por outro lado, há coisas mais fortes que me fazem pensar de uma maneira mais madura agora do que antes. Antes era logo, sem pensar duas vezes. Que é a quantia das vezes que já comecei. Algumas preocupam-me. E, apá, será que compensa começar do zero? Ter que fazer os itens todos, biólogos, chás, do início. Quando já tenho coisas criadas no global europeu. Não sei se é a melhor coisa fazer isso. Sinto que o KGF come muito tempo de vida e dinheiro, às vezes, à toa. Começar aqui seria mais uma. Só mais uma. E, realmente, acho que quero dar continuidade a alguém que já estou a nível alto. Neste caso, muito bem dito, o global europeu. Que, por acaso, vou fazer um vídeo sobre... Está na boa. Pessoal, 5 vezes mais cheio. Que os 3 servidores do Metinus PT. Como é óbvio, não é? Também não se podia esperar menos. E, lá está. Se eu viesse para aqui, ia estar outra vez. A repetir as situações quase todas. Nível 1 até 75 e não sei o quê. E coisas dessas que já foram vistas milhares de vezes no meu canal. Coisa que não foi vista foi 80 para cima. 90 para cima. Fui até 90 no Taduna e nunca mais andei para cima disso. Ou seja, no global eu estou 95. Passei disso. Estou muito melhor. E é desta vez que temos que ir até 125, 120, etc. Explorar os mapas novos. Níveis novos. Bosses novos. Trazer conteúdo diferente. Porque mais do mesmo. Mais nível 35, 55. Pá, não dá. Já foi muito conteúdo desse no meu canal. Por isso eu achei que não devia perder tempo aqui. Nem dinheiro. Não sei se compensa. Até porque o Adjipernon já está vazio o suficiente o Adjipernon para ver mais um. Acho bom, como eu disse. Para pessoas que estão a começar. É excelente. Eu adoraria. Pessoas que querem uma oportunidade para começar do zero. E não terem desvantagem do servidor. E está tudo o pau. Agora, começar de novo ou não. Infelizmente. Espero estar enganado. Mas eu creio que daqui a um ano este servidor não vai ter muita vida. E a prova disso é. Porquê que fizeram um servidor quando o Adjipernon está a morrer. E vou-lhe já mostrar o porquê do pensário. Mas caros. Isto aqui é o Adjip. O servidor sem comércio. Onde pessoas que querem comprar equipes e não podem. Querem vender equipes e não podem. Querem farmar e não conseguem vender. Não conseguem fazer nada. É um servidor com meras 40, 50 lojas. Se tanto. Onde há pessoas que continuam a tentar ter pica. Precisavam dessa junção. O que é que acontecia? Ia haver a junção do Adjip e do Iperion. Conforme ambos os servidores se juntavam. Ia ficar tudo tão mais cheio. Pessoas do Iperion que deixaram. Iam voltar. Pessoas do Adjip, que são muitas. Iam voltar também. Porque iam ter uma pica melhor. Iam ter mais PVP. Ia haver guerras de guild. Ia haver comércio incrível. Isto aqui é o estado do Adjip. É um servidor quase abandonado. Lá está. Eu não acho incorreto o servidor. O servidor é uma ideia excelente para toda a gente. Obviamente. Eu adoro isso. Mas não sem fazer a junção do Adjip e do Iperion primeiro. Acho ridículo. Já o Iperion pessoal. Não está vazio. Como é óbvio. É o servidor com mais gente. Mas toda a gente se queixou. Que notou que obviamente pessoas vão deixar de jogar aqui. Aqueles que estavam a começar. Deixou de haver tanta loja. Deixou de haver tanta atividade. Acho que era produtivo terem junto o Adjip e do Iperion. Iam salvar toda a gente do Adjip e do Iperion. Iam fazer o Ars. E o Ars estava no seu canto. Como podem ver. Dá para jogar. Mas. Não sei. Acho que está. Fizeram mal. Enfim. Dá para jogar. Mas não é aquela coisa. Apoio completamente a junção do Adjip e do Iperion. E só depois já haviam sido o novo. Mas agora que já desejo toda a sorte a quem começar. Eu não vou estar lá. Por muita infelicidade minha. E sei que ia ser incrível. Conteúdo incrível. Vídeos incríveis. E dar tudo. Como sempre dei. E sim. Ia passar de nível 65. Não é? Como algumas pessoas dizem que não passo de nível 80. quando estou a 95 no global. Que não é o PT. Que no global existe competição entre pessoas que moram em sítios onde recebem 10 vezes mais que nós. Só assim de leve. Pessoas dessas que moram na Suíça, Turquia, Alemanha. E eu sim aí provei que consigo ir a algum lado. competir com pessoas que medem rios de dinheiro. Neste caso não são portugueses. Portugueses. Ser top num servidor português é fácil. Mas no global europeu não é. Isto é só para esclarecer algumas pessoas que andaram a falar sobre mim em live streams. Quando foi mencionado o meu nome aqui neste servidor. Perguntaram e gozaram entre aspas. Ele não sei o que. Não vai passar outra vez nível 80. Quando eu estive a 90 no Tolunia. Isto a 95 no meu like-me. Do global europeu. Que não é PT. E é aí que se vê onde é que as pessoas mesmo sabem o que estão a fazer. Eu vou permanecer no global europeu. Façam tudo para ir longe. Que deve ser divertidíssimo. Que é me der a mim a estar aí. Mas acho que já foi a dó suficiente nível baixo. Vou permanecer no global europeu. E acho que é isso. O divertido neste servidor é o que eu posso desejar. E eu sou a Tolunia. Mas fiquem bem. Um grande abraço.